Ho, ho, ho! Hoje em clima de Natal eu vou te falar tudo sobre inaladores, pra que que serve, como utilizar, por que que ele é bom pra sua voz. Então, fica comigo que você vai ficar com as pregas vocais hidratadas e maleáveis. Não sai daí! Fala, Belter! Tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. Aqui eu te falo tudo que os outros canais de voz não falam. Por que que eles não falam? Não sei. Eu sei por que que eu falo. É porque eu penei pra saber o que eu sei hoje sobre voz. E eu penei porque eu não sabia um monte de coisa. Então, eu não quero que você passe por isso. O meu lema, a minha missão, que eu abracei mesmo, é a Revolução Vocal. Então, eu trago informação de qualidade pra você que quer cantar de verdade. Mas eu preciso da sua ajuda. Você tem que clicar em gostei, comentar e compartilhar. Porque assim, esta mensagem chega em outras pessoas. O canal cresce e a Revolução Vocal acontece. E ó, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal agora mesmo, senão as suas pregas vão secar. E ó, clica no sininho, ativa as notificações e tô sabendo que tem um negócio do YouTube agora que é assim. Clica em 100%. É, porque aí você recebe 100% das notificações. No ano de 2019, tô preparando um monte de surpresa que eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então, vamos ao conteúdo desse vídeo, inalador. Pra que serve o inalador? A gente usa o inalador pra aspirar ali o vapor, né? Ou a fumacinha de soro fisiológico, geralmente. Mas pode ser usado com outras coisas. Por quê? Basicamente pra desobstruir as vias respiratórias e hidratar o trato vocal. As mucosas aqui, as pregas vocais e etc. Então, a gente tá inalando aqui uma substância que ajuda a gente a respirar melhor e que hidrata também o nosso trato vocal. Hidratação, claro, a gente tem que utilizar também a nossa aguinha maravilhosa, né? Então, você tem que beber água ao longo do dia. Deixa eu beber água aqui, aproveitar. Pra hidratar o seu organismo com um todo. E essa água que você beber durante o dia, ela vai chegar nas suas pregas vocais, claro. Mas ela não vai direto lá. Com o inalador, o vaporzinho lá, ele vai direto nas pregas vocais. Então, ele é muito legal pra várias situações. Eu vou dizer quais. Eu vou mostrar aqui o inalador. O meu não é portátil, ele é de tomada. Mas ele não é muito grande. Eu não vou mostrar a marca, porque se a dona marca quiser que eu mostre, ela pode me mandar um presentinho, pelo menos, né? Ou quem sabe patrocinar aqui o canal, que aí eu divulgo com o maior prazer. Porque ele tem me servido bastante. Ele tem um botão de liga-desliga. Ele tem aqui um filtrozinho, né? Pro ar ficar bem limpinho. E ele tem uma tomada, pivote. Então, ele vai em qualquer voltagem. Então, eu posso viajar com ele à vontade. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, é 127, né? Mas, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos, era 220, né? Então, eu tinha que ter um aparelho que desse conta. Os celulares geralmente são, mas tem aparelhos que não são. E aí, vai que queima, né? Aí, tem essa mangueirinha aqui, por onde vai passar o ar. Essa mangueirinha, ela é super flexível e ela aguenta calor. Então, eu jogo ela na água fervendo lá, pra ela poder esterilizar. Aí, você encaixa aqui. E essa outra extremidade, você vai encaixar nessa pecinha aqui. Essa pecinha é onde você coloca o soro fisiológico ou a outra substância. Por que que eu falo só do soro fisiológico? Porque é o que você vai usar sem contraindicação, né? Então, é um recipiente aqui que tem uma medida. Ele fala aqui o máximo que você pode colocar, pra não ficar demais. Aí, você encaixa aqui, né? Tem essa pecinha aqui também que você pode... Ops! É uma tampinha. Você pode tirar e colocar a substância aqui pra repor, né? E tem as biqueiras. Ele tem essa biqueira que é de boca. Tem essas máscaras aqui. Essa aqui é infantil, que eu nunca nem utilizei, porque ela é bem pequenininha. E tem essa adulto. Todas as duas com elástico. Aí, você encaixa aqui. Se você quiser respirar pelo nariz também, você pode respirar. E aí, você encaixa a mangueirinha aqui. Ele vai soprar e vai transformar o líquido que tá aqui dentro num vaporzinho, né? Pra condensar ali. Então, é isso. Basicamente, a gente vai usar com soro fisiológico. De acordo com a minha fonoaudióloga aqui de Belo Horizonte, uma das minhas parceiras, Ana Maria Parise. Ela fala, Beto, o soro fisiológico é fisiológico. Lógico. Mas é o nome. Olha pra você ver o nome. Fisiológico. Porque o corpo reconhece as substâncias que estão aqui. Ele não estranha. Não é um medicamento, uma droga. É uma solução fisiológica que seu organismo absorve muito bem. E ele interage bem com o nosso interior. Então, ele faz muito bem pro nosso organismo por causa da composição dele. E aí, o soro fisiológico, ele vai agir como? Ajudando lá na hidratação da mucosa e do trato vocal, né? E se tiver muito pigarro, às vezes, na prega vocal, essa inalação ajuda a eliminar. Vai melhorar a flexibilidade, o movimento mucondulatório, né? Que os fonoaudiólogos falam. O movimento de todas as mucosas do trato vocal, às pregas vocais também. Então, ele pode ajudar também a desobstruir as vias respiratórias superiores. Se você tiver com uma sinusite, uma rinite, um problema pulmonar. Então, esse equipamento, ele é indicado em tratamento de quadros respiratórios. Mas, os cantores podem utilizar ele em diversas situações. Por exemplo, quando o clima tá muito seco, antes de cantar, depois de cantar, você pode utilizar também. Porque, quando a gente utiliza muito ali a musculatura, na hora de praticar o canto, né? E tal, fazer um show, uma coisa assim. É uma sobrecarga muscular. E, às vezes, dá uma inchada, né? Na musculatura do trato vocal aqui da nossa voz. E aí, isso aqui vai ajudar também a desinchar, né? Vai ajudar a hidratar e vai ajudar a recuperar mais rápido. Então, depois do show, é legal usar também. Antes do show, é legal usar também. Quando o clima estiver muito seco, praticamente obrigatório você usar isso. Tem muitos fonoaudiólogos que indicam pra, durante os exercícios, né? Então, quando você tá fazendo um condicionamento da voz, de resistência, um condicionamento muscular. Ou um treinamento específico. Você utiliza isso aqui porque aí o efeito dele de hidratação, de ajudar na maleabilidade do trato vocal, no movimento homocondulatório, vai facilitar o seu treino. Então, vai ajudar você a desenvolver mais rápido. Então, é muito legal. Se você tiver ainda alguma dúvida sobre quanto utilizar, como, vá em um fonoaudiólogo da sua confiança, um fonoaudiólogo da sua confiança, um otorrino-olaringologista que entenda de voz. É importante porque tem muitos otorrinos que têm outras especializações, né? E tem os que são apaixonados por voz. Cada dia tem mais no Brasil. Isso é muito legal. E aí, peça a recomendação de quanto você deve utilizar. Bom, nessas situações que eu te falei aqui, não tem contra-indicação você utilizar, né? Antes do show, depois do show, quando o clima estiver muito seco, principalmente. E vai fazer muito bem pra sua voz. A sua voz vai me agradecer. Vai ajudar a preservar a saúde da sua voz. Vai facilitar aí os movimentos das suas pregas. E a sua vida vai ficar muito mais fácil com os embaladores, tá bom? E aí, se você gostou desse vídeo, gostou? Então, se gostou, clica em gostei, comenta, compartilha. E se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora vocês me dão licença, que eu vou hidratar minhas pregas. Porque eu adoro fazer isso aqui. Hoje, se bem que vai começar a chover, né? Será que eu faço? Ah, acho que eu vou fazer. Vai que não chove. Um beijo, até a próxima. Tchau! E se você gostou da minha didática, clica no link aqui na descrição. Procura saber se tem inscrições abertas para o meu curso online de belting. É, e venha ser um sorolindo belter você também. Tchau!